Eu espero tanto tempo pra te encontrar Mas eu sei na hora certa e tudo ao seu lugar Eu penso todo dia no que vou dizer Quando o tempo der a honra de eu te conhecer mais Tudo ao seu lugar Quem sabe até o destino possa me ajudar Se for mesmo pra ser certo nada vai falhar Já deu a hora, agora é tempo de crescer Lembrando sempre de onde vim pra nunca me esquecer mais Tudo ao seu lugar Todo homem traz no peito E usa seus talentos pra procurar E quando busca em outros meios E vê outros desejos Viva a falar Eu sei na hora certa e tudo ao seu lugar Vem comigo que hoje eu quero te mostrar Alguns segredos que te impedem de poder voar Remorso e tristeza trazem solidão Enquanto a vida muitas vezes te oferece a mão Mas eu sei na hora certa e tudo ao seu lugar Tudo ao seu lugar Todo homem traz no peito E usa seus talentos pra procurar E quando busca em outros meios E quando busca em outros meios E vê outros desejos Viva a falar Viva a falar Viva a falar Viva a falar Música 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 Vem me dar o seu lugar